Música Bem-vindo ao Peugeot Connect, tecnologia que permite a reprodução do conteúdo do seu smartphone direto na tela do sistema multimídia do seu Peugeot. Ela é compatível com o Android Auto e com o Apple CarPlay, e para utilizar, basta fazer o emparelhamento do smartphone desejado. Via Bluetooth, a conexão pode ser feita de duas maneiras diferentes, ambas bem simples. Você pode ativar o Bluetooth no celular e buscar pelo identificador da multimídia do carro. Feito isso, você deverá aceitar os pop-ups que aparecem no celular e na multimídia, responder SIM à pergunta sobre o emparelhamento do telefone selecionado e colocar o código que aparecerá no celular. Aí, é só definir o perfil de conexão. Telefone, para fazer ligações, e Streaming Áudio, para ouvir as músicas do seu smartphone. Dá para selecionar os dois ou apenas um deles, como você preferir. Outra opção é conectar direto pela central multimídia, por meio do ícone Telefone. Você pede a conexão, o multimídia vai pesquisar os telefones que se encontram com o Bluetooth ativo, daí é só selecionar o telefone desejado. Depois disso, o processo é exatamente o mesmo mostrado anteriormente. Uma vez que o telefone já tenha sido pareado com a multimídia, a cada partida do veículo o telefone será reconectado automaticamente, desde que o Bluetooth esteja ativado no celular em até 15 minutos após o veículo ter sido ligado. Passado esse tempo, será necessário fazer reconexão manualmente. Outro ponto importante. Na fonte Bluetooth, o volume de áudio total é o volume ajustado no telefone mais o volume ajustado na multimídia. Então, se achar o volume muito baixo, verifique como está o ajuste no telefone também. Caso você se conecte direto pelo cabo de carregamento, o menu telefone se transformará em CarPlay ou Android Auto para acesso rápido a essas funções. Para acessar o menu principal partindo daí, você tem duas opções. Pressionar o botão Menu na multimídia ou pressionar a tela multimídia com três dedos simultaneamente. Agora, se você preferir, dá para deixar a tela apagada também. É só acionar o ícone de engrenagem na parte superior e selecionar a opção Apagar a tela. Para retornar, basta clicar em qualquer ponto da tela. Vale ficar atento a um ponto importante. A resposta da central multimídia dependerá da capacidade de memória do seu celular. Isso quer dizer que celulares com pouca memória, muito carregados ou mesmo modelos mais antigos podem demorar mais para emparelhar e para responder as funções solicitadas pelo usuário.